Também na cidade, dois homens com a mesma idade, 23 anos, e outro de 38, foram presos no bairro Betel como suspeitos do crime de tráfico de drogas. A polícia militar chegou até o local onde o trio estava após perceber denúncias anônimas, após receber denúncias anônimas. Em uma primeira abordagem, um deles tentou fugir dos militares, mas acabou sendo encontrado em uma casa com os outros dois. Além de uma mochila com vários materiais usados para embalar entorpecentes, foram apreendidos um revólver calibre .22, munição do mesmo calibre, balança e quase R$ 2.300. Os suspeitos e os materiais foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.